Olá, meus amores! Tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Espero que todos bem! Nós estamos dando início a mais uma aulinha de inglês, ok? Então, já peguem o material de inglês de vocês, as atividades da aula passada para a gente fazer a nossa correção e vamos lá! Prestem atenção na correção, tá, gente? Para a gente fazer tudo direitinho. Na nossa aula anterior, a gente viu sobre os adjetivos demonstrativos, não foi isso? Agora a gente vai corrigir a nossa atividade aqui na página 46 com este assunto. Look at the pictures and choose the correct options. Observe as imagens e escolha a opção correta. Vamos lá! Nós temos aqui um carro e uma bicicleta. This is... E aí marcamos. Se está perto, é near. Perto. For é longe. E se é perto, está no singular. Não é isso? That é para o que está longe. For, singular ou plural, singular. This é para o que está perto ou longe. Perto, near. Perto, near. E é no plural ou no singular? Plural. Plural. Those é para o que está longe. For, e ele é singular ou plural? Plural. E agora vamos escrever o adjetivo demonstrativo de acordo com a distância dos objetos. camisa, shirt. Camisa, shirt. Está longe ou perto? Então, usamos o adjetivo that, porque está longe. As meias, socks, estão perto. Elas são duas, estão no plural. Então, é these. These, porque são mais de uma e estão próximas. Aqui nós temos sapatos. Shoes. Eles estão longe e são dois. Então, estão no plural. Então, usamos those. E uma gravata, apenas uma, ela está perto e chamamos de this. Agora vamos para a página 47. Complete com this or that. E então, escreva as frases no plural. Vamos lá. This is my sweater. These are my sweaters, porque o plural de this é these. That is my hat. Aquele é o meu chapéu. Those are my hats. Those é o plural de that. This is my dress. These are my dress. Estes são os meus vestidos. That are my skirt. Aqueles são as minhas saias. That is my coat. Aquele é meu casaco. Those are my coats. Aqueles são meus casacos. This is my tee. My tie. Minha gravata. These are my ties. Aquelas são minhas gravatas. And that is your shirt. Aquela é a sua camisa. Those are my shirts. Aquelas são minhas camisas. Agora, vamos aqui para a página 48. Na página 48, a gente tem uma cruzadinha com as figuras. De acordo com cada figura, vocês teriam que encontrar o nome delas em inglês. Número 1, nós temos meias. Número 1, socks. Meias. Número 2, saia. Skirt. Número 3, sapatos. Shoes. Número 4, tie. Gravata. Número 5, belt. Cinto. E Número 6, calça. Pants. Número 7, camisa. Shirt. Então, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, tenham acertado todas as questões. Agora, a gente vai fazer uma... Agora, vamos começar a nossa revisão com a camiseta. Camiseta em inglês é T-shirt. 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 A nossa próxima vestimenta é a camisa de manga longa e os chamamos em inglês só shirt. Shirt. A próxima vestimenta é as calças. Calça em inglês é pants. Pants. Calça. A nossa próxima vestimenta é o short ou bermuda, que em inglês nós falamos shorts. Shorts. Terno. Terno. Terno em inglês chamamos de suit. Suit. Terno. A próxima vestimenta é o pijama. Pijama em inglês pajamas. Pajamas. Pijamas. Vocês estão gostando? O moletom chamamos de suit shirt. Suit shirt. Moletom. E o próximo é o casaco. Casaco. Coat. Coat. Casaco. Agora vamos para a próxima vestimenta, que é a jaqueta. Jaqueta é jaque. Jaque. Jaqueta. Agora temos o vestido. Vocês lembram? Dress. Dress. Vestido em inglês é dress. E a saia. Vocês se lembram? Saia é skirt. Muito bem. Skirt. Saia. E agora que a gente já revisou as vestimentas em inglês, vocês irão fazer um vídeo valendo nota para eu avaliar a pronúncia de vocês e o conhecimento, apresentando as vestimentas que vocês estão vestidos. Se vocês quiserem se caracterizar com alguma coisa, colocar um óculos, um chapéu, para poder demonstrar no vídeo, o conhecimento de vocês mostra que eu sei que é um chapéu em inglês, eu sei como se chamam os óculos, eu sei como se chama um sapato. Aí vocês podem colocar um sapato, uma bolsa, para ir mostrando no vídeo. Ok? Quanto mais conteúdo, melhor. Vocês vão mostrar que estão aprendendo e eu vou amar muito saber disso. Então, ficarei aguardando o vídeo de vocês e enviem com o nome completo e a série. Ok, pessoal? Tenham um bom final de semana e bye bye! Se tiverem alguma dúvida, é só chamar.